Música Algumas coisas que as crianças deveriam ter São os direitos que as crianças têm que ter para terem uma vida melhor Serem para as crianças serem felizes, terem respeito e viverem bem com as suas famílias As crianças e todas as pessoas têm de respeitar os outros Os direitos da criança deviam ser respeitados como a alimentação, a educação Ter água, ter comida Ter uma casa, família O direito de saber o seu nome Temos direito ao médico Direito ao cuidado E o direito de saber ler, que é importante para o futuro São importantes porque toda a gente merece ter direitos, incluindo as crianças Porque se não houvessem as crianças não podiam fazer nada São um grande privilégio para mim, eu adoro ser criança Gosto muito de todos que me amam e gosto que continuem a gostar de mim Não, mais ou menos Não, infelizmente não 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 são, mas deviam ser Os pais às vezes não respeitam muito as crianças em alguns lugares e países Há crianças que não têm uma casa, não têm pais Não têm dinheiro e também não têm casa As crianças não são tão respeitadas e não têm tantos privilégios como aqui As crianças são tristes Por causa que algumas são desrespeitadas, mas elas não gostam de ser desrespeitadas Todas as crianças têm direito a saber estas coisas e deviam ser respeitadas As pessoas deviam cuidar mais dos seus filhos, respeitá-los, dar-lhes educação Ajudar as crianças, dar-lhes comida e ajudá-los a ter uma vida melhor Devia-se dizer que as crianças também têm direitos, como os adultos e toda a gente Afirmar as pessoas que respeitar é uma boa coisa para fazer Devia-se respeitar elas primeiro E elas deviam também respeitar as pessoas, porque há crianças mais também Quando ela lhes pede alguma coisa, os pais fazerem de vez em quando aquilo que ela pede Temos de tentar espalhar esta notícia por quantas mais pessoas melhores Para tentarmos reforçar esta ideia e todos termos os direitos que queremos As crianças podem chamar a atenção aos pais As crianças podem chamar a atenção aos pais As crianças podem chamar a atenção aos pais